Muitas pessoas têm um interesse muito grande em saber como é que é feita a alfabetização hoje. Pais e até mesmo professores que gostariam de se especializar nessa área tão importante da educação têm interesse nesse assunto, porque ele é simplesmente o início de tudo. A alfabetização é o início de tudo. E esse vídeo não é nem de longe uma aula sobre alfabetização, mas sim uma ideia de como é feito o método, e que é adotado pelos países mais adiantados do mundo, em áreas de educação como Estados Unidos, Espanha, Itália, França, e também, somente com curiosidade e importância do método, Cuba adota e adotou há muito tempo o método. Mas eu quero lembrar a vocês que todos os métodos que usamos alfabetizam sem dúvida, mas alguns são bem mais eficientes e rápidos. Esse é o caso da alfabetização fônica, chamada também de fonológica. De uma maneira geral, existem três caminhos, três estágios para se alfabetizar. Aula. Logográfico, alfabético, que é o fônico, e o ortográfico. O logográfico, ele associa uma palavra a uma imagem. Por exemplo, na língua japonesa, essa imagem que vocês estão vendo aí representa a casa. Então, a criança vê a imagem e associa mentalmente com a imagem da casa. O texto, na verdade, é um desenho. Por exemplo, a palavra que vocês estão vendo aí é um desenho de tijolo. Tijolo. Nós estamos lendo tijolo, mas a criança não lê tijolo. Ela vê apenas a imagem e começa a associá-lo com a imagem do tijolo. Da mesma forma que se eu colocasse essa palavra e juntar com a imagem da casa, a criança começaria a se alfabetizar. Desta forma. O alfabético, que é o fonológico, também associa duas coisas. Mas ele associa duas coisas como um som com a escrita. Um fonema com um grafema. Fonema é o som, grafema é a escrita. É a mesma coisa, só que usa som e escrita. Cada som é associado a um fonema. Em seguida, a criança começa a decodificar o som. Vamos ver o que é decodificar um som? De uma maneira muito precária, eu vou mostrar como é que o professor começaria uma aula fomológica. Eu vou ensinar apenas quatro letras. E, obviamente, os seus respectivos sons. Bem aceleradamente. O professor trabalha tudo isso de uma maneira ampla, lenta. Então, por exemplo, eu vou ensinar a vocês esse grafema que aparece aí. E vou dizer para vocês que o nome dessa letrinha é T, o nome. Mas ela tem um som. O som dessa letra é T. Como um T-mundo. Observe. O grafema é o desenho. E o fonema é o T. As vogais são mais simples. Vamos à segunda letrinha. A letra A. Cujo nome é A e cujo som também é A. Facilita bastante. Uma outra, veja. A vogal O. Qual é o som da letra O? É O. Terceira letrinha que vamos ensinar é essa daí. Cujo nome é P. Mas cujo som P-mudo. É assim que nós damos o som da letra P. Agora que vocês aprenderam as letras T, A, O e B, nós vamos contar uma pequena história. Imagine que num quintal de fazenda havia lá um pato que brigava com todo mundo. Tava em todo mundo. Então a professora vai à lusa e coloca os seguintes grafemas. Esse conjunto de grafemas. E a criança vai começar a decodificar. Ela já aprendeu todas as letras que nós temos neste texto. Isto é um texto. Então vamos lá. A criança começa a ler como? Comigo. O. P. A. T. O. Pato. T. O. P. A. Topa. T. A. P. A. Tapa. O. Pato. Topa. Tapa. É claro que é uma historinha bobinha. Mas a criança já começa a associar o texto com o seu raciocínio. Ela lê e entende o que está escrito. O. Pato. Topa. Tapa. Aí a professora pede para que as crianças comecem a escrever as suas palavras usando as letrinhas conhecidas. E lá vem. Papa. Criado por elas elas vão à lousa e colocam. Aí a segunda vai. Opa. E vem a terceira palavra. Tato. E por último as crianças escrevem. Papo. Aí a professora vai à lousa e escreve um outro texto. A sala inteira vai decodificar uma pequena história também bobinha. E pede para as crianças contarem a história disso. A criança vai lá. Decodifica. O. Pato. Papa. A toa. E alguém vai dizer. O que vocês entenderam por isso? Elas vão dizer. O pato gosta de comer tudo que aparece lá frente. Então a criança já está lendo o texto com apenas quatro letrinhas. É como o adulto lê. O adulto já lê no método ortográfico. Que engloba os dois estágios anteriores. E é como o adulto alfabetizado lê. Aí ela vai pedir para a criança ler uma palavra. Coloca a palavra na lousa. E a criança que foi alfabetizada pelo método fônico vai ler ali. Jô. T-I-L-O. Não sabe o que é. Mas decodificou. Só que a outra criança que aprendeu pelo método logográfico não vai conseguir ler a palavra que aparece e vai dizer que está escrito T-I-L-O. Analfabeto funcional que nós chamamos. Leiam vocês. Está aí. L-A-N-O-I-C-A-N. Alguém sabe o que é isso? Claro que ninguém sabe. Não existe essa palavra. Agora eu peço para vocês lerem no sentido contrário. Vamos decodificar nesse sentido. E aí vai aparecer a palavra nacional. Nós decodificamos para a direita e para a esquerda e conseguimos ler a palavra. Agora eu vou colocar algumas palavras aí que vocês vão ler direto. Mesmo que ela esteja escrita de maneira atrapalhada. Todo mundo já viu, né? Vergonha. Vamos para uma segunda. Todo mundo vai ler. Quem é alfabetizado vai ler. Está aí. Desprezo. Agora eu vou colocar uma palavra que vocês não conhecem. Então todas as crianças leem inicialmente, que não estão alfabetizadas, lêem todas as palavras com essa dificuldade que vocês vão ter aí agora. Olha só. Or, bo, irônomo. Não faço a menor ideia do que seja isso. A criança tenta ler a palavra e não consegue entender. Então ela tenta decodificar para poder entender. É essa a força do método fônico. E essa palavra eu vou dizer para vocês que é o próbrio. Que palavra estranha, né? Será que ela existe? E existe. Está aí. O significado de um pobre. Vergonha pública. Desonra que ocorre publicamente. É claro que eu fui buscar uma palavra que ninguém conhece. Mas todas as crianças estão começando a ser alfabetizadas. Tem essa dificuldade para ler. Agora eu vou colocar aqui uma relação para vocês fazerem. De um lado vocês têm o fonema. E do lado de cá você tem o grafema. Então você tem que associar isso. Como uma criança faria. Olha que exercício interessante. Então vamos lá ver se vocês acertaram. Essa é uma pequena e resumida ideia de como é feita a alfabetização fônica. Mas para concretizar essa ideia precisamos treinar os professores e alfabetizadores e proporcionar material pedagógico de qualidade. É disso que a educação precisa. E tudo isso nós temos.